Oi amados, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou fazer com vocês essa massa base feita com iogurte natural, fica super fofinha e com sabor perfeito. Então se você gosta desse tipo de vídeo já deixa o seu like, se você não é inscrito já se inscreva aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. Também me siga lá no Instagram e faça parte dos nossos grupos de apoio lá no WhatsApp, os links estão na descrição. Então amados, eu vou usar minha massa base feita com óleo e vou alterar o leite por iogurte natural, se você quiser pode usar a massa amanteigada também. No bol da batedeira, nessa primeira etapa, eu acrescento os ovos, o açúcar e o óleo e vou bater por mais ou menos dois minutinhos em velocidade média. Feito isso, eu desligo a batedeira, acrescento meu iogurte natural e volto a bater por mais ou menos 30 segundos em velocidade baixa. E na terceira e última etapa, eu acrescento a farinha de trigo e volto a bater em velocidade baixa por mais ou menos um minutinho. E pra finalizar, eu acrescento o meu fermento. Tô usando o fermento em pó químico, simples, não é o de duplação. Se você quiser, pode usar o de duplação. Tem muita gente que me pergunta a marca que eu indico e eu indico da marca Flechman, tá? O de duplação. E eu estou usando nessa receita o fermento royal. Misturo novamente e a minha massa base feita com iogurte natural já está pronta. Essa receita me rende uma forminha de 19 centímetros. Lembrando que eu fiz apenas um terço da receita. Então a receita de 6 ovos, ela vai me render 3 bolinhos na forma de 19 centímetros ou 4 bolinhos na forma de 16. E essa massa, como as outras, ela também pode ser saborizada. Então você consegue fazer uma massa de chocolate, por exemplo, usando no lugar do leite, né? O iogurte natural, que dá um sabor especial à sua massa. Prontinho, amados! E eu assei esse bolinho a 180 graus por 30 minutinhos. E esse bolinho fica super fofinho e delicioso. O iogurte natural dá um sabor especial para essa massa. E como eu disse, vocês conseguem saborizar esse bolinho. Conseguem fazer bolo formigueiro, conseguem fazer mesclado, chocolate e inúmeros outros sabores a partir dessa massa base feita com iogurte natural. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal. E ative o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. Também me siga lá no Instagram e faça parte dos nossos grupos de apoio lá no WhatsApp. Os links estão na descrição. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!